Bom, vamos falar agora de uma campanha do bem. Emocentro de Arassatuba está em um hospital particular da cidade fazendo cadastramento para doadores de medula óssea. Então vamos falar com o repórter Michele Bacelar, que está ao vivo lá no local. Já tem a Michele no ponto? Tenho sim, estou observando a movimentação do cadastro. Tudo bem, Michele? Boa tarde para você. Quem que pode participar? Boa tarde, Casa Grande. Boa tarde para quem está acompanhando a nossa programação. Olha só, quem tem entre 18 e 55 anos é um grande candidato para ser doador de medula óssea. A gente está aqui, olha só, nesse hospital particular aqui de Arassatuba, onde está acontecendo esse cadastramento para quem está interessado em ajudar quem precisa. E sobre isso a gente vai conversar agora com a doutora Sibeli, que é oncologista. Doutora, fala para a gente, depois do cadastro, o que é feito? É colhido uma amostra de sangue? Isso, é colhido uma amostra de sangue, em torno de 5 a 10 ml de sangue, como se fosse um exame de rotina, como se fosse um exame laboratorial de rotina. E essa amostra de sangue, ela é feita em uma análise genética e que vai ser colocada num banco e vai ficar armazenada as informações dessa análise desse exame. Se encontrarem algum possível candidato a compatibilidade de medula óssea, o Banco Nacional de Medula Óssea entre em contato com a pessoa através dos dados cadastrais que ela preenche no cadastro da doação de medula óssea. E aí sim é feito um processo para realizar o procedimento de doação de medula óssea. Doutora, e é importante porque a chance é uma a cada 100 mil, é muito, né? Com certeza, né? Você pode fazer a diferença para salvar a vida de uma pessoa. Então é muito difícil de se encontrar um doador de medula óssea devido a essa raridade, é muito difícil das pessoas serem compatíveis, né? Daí a importância de a gente aumentar o número de cadastros de doadores, né? Para aumentarmos a chance das pessoas que tanto necessitam encontrarem o seu doador. Ok, doutora, obrigada pelas informações. O endereço, então, desse hospital que a gente está agora está aí na sua tela. Esse atendimento vai até às 2 horas da tarde, mas também continua depois, toda semana, no Hemocentro de Aracatuba. E o endereço também pode aparecer agora aí na sua tela. É só você se interessar e ajudar alguém que está precisando, né, Casa Grande? Quem sabe alguém que está precisando encontrar um doador compatível aqui em Aracatuba. Exatamente, Michele. Obrigado pela participação e pela dica. Uma boa tarde para você.